O Noticioso é um projeto que nós desenvolvemos os dois, eu, António Ramiro e Carmen Fonseca, com o objetivo de comparar as percepções das pessoas no que toca à cobertura mediática ao longo dos anos em Portugal, ou seja, de 2000 a 2020. Nós temos dois funcionários principais, o quiz e o explorar. O quiz dá às pessoas duas opções, por exemplo, o Benfica e atrações climáticas, e a pessoa vai pensar o que é que ela considera na sua percepção, que é o tópico que teve mais notícias ao longo destes anos. E depois a pessoa pode acertar ou errar, e isto repete-se ao longo de 15 rondas, defende a pessoa a pensar se a sua noção daquilo que é publicado nos jornais é mesmo real ou não. Por outro lado, o explorar permite que a pessoa traga um tópico que nós não consideramos nesta lista, por exemplo, se calhar eu vi o Benfica no jogo e agora vou trazer o Porto e o Sporting, e ver qual é que ao longo destes anos tem mais notícias. Eu posso explorar dos tópicos, como por exemplo, Covid-19, Gripe-A, e comparar eventos singulares ou eventos com tendências ao longo do tempo. Muito bem, e qual é que é a sensação de vencer este prémio? É uma grande felicidade e acima de tudo é uma grande honra. A FCCT é uma instituição muito prestigiada e vermos o nosso trabalho a dar estes frutos e também a ser divulgado e a ser utilizado, acima de tudo é o que nós queremos. Uma última pergunta, sobre o futuro deste projeto e o futuro também do vosso trabalho, de que forma é que acham que o prémio pode também apoiar esse caminho? O prémio ajuda, em primeiro lugar, com recursos financeiros para continuar a apoiar o projeto e, em segundo lugar, traz reconhecimento e atrai pessoas e olhos a estes tópicos, e não só ao nosso projeto, com a mensagem que o nosso projeto pretende passar, daquilo de nos provocar a pensar naquilo que é a cobertura mediática em Portugal. Legenda Adriana Zanotto